A gente viu, então, que o Grand Paládio é um resort focado para a família, para casais, para grupo, para todas as idades, né? Então, lá tem o que fazer o dia todo para todo mundo. Vamos ver um vídeo, então, Lilia, onde a gente mostra um pouco mais de toda essa mega estrutura que o Grand Paládio Ibassaí tem lá na Bahia. Então, vamos ver, né, Lilia, todos os detalhes aí da área de lazer do Grand Paládio Ibassaí, tudo que ele tem aí para fazer. A gente tem algumas imagens aqui para você ir comentando e explicando para a gente. Sim, essa é a piscina principal do resort que a gente viu nos primeiros slides, no vídeo também mostrou. Tem várias atividades, tá? Tem yoga, tem atividade hidroginástica, as crianças brincam na piscina, eles fazem atividade também. Essa piscina já é um pouco mais reservada, é na piscina principal, mas ela fica do lado do bar molhado, que também é bem frequentado, o pessoal não quer sair para ir no bar, a pessoa já vai no bar molhado, pega a sua bebida e fica curtinho na piscina, não precisa nem sair da piscina. Essa parte é o chafariz, a gente fala que é a piscina das crianças, mas é uma parte de chafariz que toda hora que alguém passa, a água sobe. Então, é um ambiente que a criança tá na piscina curtinho, na piscina infantil, corre lá para ver a água subir. O pessoal fica brincando, as crianças ficam brincando. Tem o parque aquático também das crianças, né, Lilia? Tem o parque aquático, que é o Kids Splash Pool, as crianças podem fazer atividade com a equipe de recriação que leva até o Kids Splash Pool, ou os pais podem acompanhar também, que é do lado do resort. Então, tem esse corregador, tem aquele balde que cai a água, as crianças ficam lá esperando o balde cair. Tem um monte de coisa, então assim, também é um outro ambiente que as crianças adoram, que tem muito, muito, muito movimento. E para quem quer um pouquinho mais de descanso, sossego, tem mais uma piscina também, né, Lilia? Aí eu falo assim, ó, segredo. É, tem a piscina segredo, que ela é exclusiva de adultos. Independente da categoria que você comprar, você pode ir na piscina exclusiva de adultos. É a partir de 18 anos, tá? Tem só o ambiente, tem com a balinesa, tem um bar exclusivo. Então, assim, é um ambiente super, super, super tranquilo. Quem quer agitação, tem a piscina principal. Quem quer tranquilidade, música ambiente, para relaxar, para fazer vídeo, estou aqui na piscina. Gente, pode ir para lá, tá? E todas essas piscinas, Lilia, não tem nenhuma restrição de acesso, né? Todos os hóspedes podem acessar qualquer uma dessas piscinas que a gente está vendo aqui. Inclusive, essa aqui é só para adultos. Exatamente. Só tem que ter a partir de 18 anos para acessar essa piscina segredo. Quem ainda a partir de 18 anos pode acessar. Porque a pulseirinha de quem tem menos de 18, ela é uma pulseirinha diferenciada. Então, por exemplo, se for um adolescente com cara de 20 anos, com cara de 19, o pessoal vai ver pela pulseirinha que não é. Porque lá na recepção vai ter a data de nascimento dele. Mas é só isso. Essa é uma dica bem legal, né? Você ter aí duas áreas no resort, uma piscina tão grande, né? Conforme a gente está vendo aí na foto. Para quem quer realmente curtir o momento mais de tranquilidade. Quem quiser, recriação, agito e música, tenha a piscina principal aí do Grappalade. Esses são os drags, nossos mascotes. Eles ficam circulando pelo resort. E tem teatro com os drags, tem o show dos drags, café da manhã com os drags. Então, assim, são nossos mascotes que tem também em todos os destinos. Para onde você for, você vai encontrar eles. Também, assim, o pessoal vai tirar foto com eles, posta, mostra. Então, o pessoal gosta bastante. É a marca registrada do Grappalade aí de recriação para as crianças, né? Os mascotes. Ah, e também a parte infantil que nós temos o Kid Club. É atividades que nós temos a partir de quatro anos. As crianças podem fazer atividade... Tem várias atividades, como eu falei. Tem cação-tesouro, eles vão no Kid Splash Pool. Eles brincam de princesas e super-heróis. Eles vão pintar. Eles vão... tem muita coisa. Nós temos mais fotos aqui, Lília, das atividades de lazer que é feito lá com os recreadores. Tem hidroginástica, tem alongamento, tem ioga. Então, assim, as atividades já ficam bem próximas ao bar molhado. Então, a facilidade de você pegar uma bebida e já fazer seu alongamento, já se exercitar, não tem desculpa, não. Pode fazer. E tudo dentro do Home Inclusive. Olha lá o Stand Up Paddle que eu falei. Aí já é no Rio Imbaçaí. É só agendar pelo aplicativo também. E aí você pode fazer as atividades. Como tem o Stand Up já contado, por exemplo, vai, são dez pessoas por hora, cinco por hora. Mas tem praticamente o dia inteiro pra fazer, tá? E já tá incluso na diária, né? Não precisa pagar nada a parte. Dentro do Home Inclusive. Isso mesmo. Ah, essa foto é do Sport Bar, que eu falei que tem a mesa de bilhar, tem o pebolim também. Então, o cliente pode brincar com as crianças ou com os amigos, pega uma cerveja, é um outro ambiente também descontraído pra curtir. E pra quem não quer sair do ritmo, tem academia também, né, Lilia? Academia tem vários aparelhos de academia, tem um instrutor também de academia. Então, pra você usar academia, é só agendar. Tem a toalha, tem álcool em gel, tem tudo. E na área do spa, Lilia? Todo mundo tem acesso. Porque os tratamentos, como todo resort, você tem que fazer o pagamento separado, né? Você escolhe o tipo de tratamento que você quer fazer. Mas e essa área, a área úmida, né, que chama? Todo mundo tem acesso? Como que funciona? As áreas úmidas do spa. Lá, a gente vai falar um pouquinho de categoria. Nós temos duas categorias, que se chama Junior Suite e Premium Junior Suite. A Premium Junior Suite, sim, dá acesso ao spa. Já acesso gratuito durante toda a estadia dele. Caso o cliente não queira a Premium Junior Suite, tem a opção da Junior Suite. E aí ele tem que pagar o acesso ao spa, tá? Isso pode variar o preço. É mais ou menos na faixa de R$100 por adulto por dia, tá? Mas isso pode variar. Porém, se o cliente faz um tratamento, Ah, quero uma massagem. Ele faz essa massagem, ele ganha o acesso às áreas úmidas do spa. Então, é uma outra dica. Então, ele curte a massagem, relaxa, aproveita e fica o dia no spa. Tem sauna, tem a piscina principal, tem uma parte de caminho das pedras, uma piscina que é mega quente, outra que é mega gelada. Então, assim, vale a pena, é uma mega experiência. Então, resumindo, quem compra a categoria de apartamento mais econômico não tem o acesso. Aí tem essa alternativa de comprar algum tipo de tratamento e tem acesso à área úmida. E quem compra a segunda categoria, que é mais prêmio, né? Ele tem o acesso livre todos os dias. Isso, exatamente. Tem acesso às áreas úmidas do spa, que é tudo isso que eu acabei de falar. Que nós estamos vendo aqui nessas imagens, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.